Bom dia, excelente quarta-feira pra você que estava acompanhando essas receitas deliciosas do chefe do Guedes, que a partir de agora passa a acompanhar a programação local aqui da TV Tarubá. A gente segue juntos até às 11h45, programa repleto de assuntos hoje. A gente Clé, claro, sempre a sua participação. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. Sobre o tema, eu converso com o médico oncologista, doutor Bruno Kunz Bereza. Hoje eu falo também com a psicóloga Tatiane Chuaia sobre o TDAH. Vamos entender o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se você tiver perguntas, pode mandar pra gente também. Vamos falar ainda do Colégio Agrícola aqui de Cascavel. Eu recebo hoje aqui no estúdio o diretor, professor Rosimar Baú, porque pré-inscrições estão abertas para o ano letivo de 2024. E ainda, vamos destacar os sinais que indicam que chegou a hora de vender o seu negócio. E eu converso com o consultor empresarial Sandro Viapiana sobre o dilema enfrentado por muitos empresários. Venderão a empresa. Participa com a gente. Vamos dar um pulinho lá em Santa Helena. Dá aquela espiadinha no tempo hoje. Sol em praticamente todas as regiões. A gente percebe aí pelo balançar, né? Das folhagens que tem bastante vento também em Santa Helena para refrescar um pouquinho o calor lá. Agora 25 graus é a temperatura. Aqui em Cascavel é um pouco mais fresquinho. 21 graus a temperatura nesse momento. Ontem foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo com o objetivo de reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. O tabaco, como eu falei no início do programa, mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. Vamos falar sobre isso com o especialista, o médico oncologista, doutor Bruno Kunz Bereza. Doutor Bruno, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luiz. Como está a conscientização das pessoas a respeito do tabagismo? A gente sabe que foram criadas as leis já tem anos para proibir o uso do tabaco em ambientes fechados. Isso causou ali no início uma diminuição dos fumantes, doutor? Então, são leis que a gente, até quando a gente conversa, a gente nem lembra como era antes. Leis que eram boas até, né? Em relação a proibir o ambiente ali, aquele ambiente de restaurante, aquele ambiente de festa junto com o tabagismo. Então, hoje a gente nem lembra muito bem como era, né? São leis boas que vieram. E essas leis que vieram restringindo, que vieram colocando impostos, medidas que vieram para coibir o tabagismo, elas vieram favorecendo a diminuição do tabagismo da população. A gente chegou à estatística, hoje atualmente, cerca de 20% da população brasileira ainda mantém o hábito do tabagismo, mesmo que esporádico, mas 20% da população é muita gente, né? E aí essas campanhas vieram diminuindo as pessoas o hábito do tabagismo, porém agora recentemente a gente tem os jovens, principalmente, né? Com cigarro eletrônico, narguile, que ele entra como um meio de recreação, mas que é um alerta, né? A gente teve ontem o dia do combate ao tabaco e a gente não pode esquecer que essas, não é só o cigarro, né? Outras formas de... O cigarro eletrônico também vai trazer benefícios à saúde. Exatamente. Então, tem estatísticas assim que mostram, por exemplo, o cigarro eletrônico, que, aliás, é proibido, né? A comercialização do cigarro eletrônico, mas, enfim, a gente vê pelo meio, muita gente usando, que o tempo em que a pessoa utiliza ele para tragar ele é quase que o dobro. Então, dá 2 segundos e pouquinho para um cigarro normal e 4,3 segundos para o cigarro eletrônico. Isso expõe muito mais o paciente às substâncias cancerígenas que tem ali no fumo, né? Então, doutor, porque a gente tem muitos fumantes também tentando parar de fumar o tabaco com o cigarro eletrônico. Pode não funcionar muito bem isso? Não funciona muito bem. A gente... Existe, claro, fumo sem nicotina, mas a gente... Não é a nicotina em si que faz o dano, né? No cigarro, no tabaco, no fumo, tem mais de 7 mil substâncias. E dentre elas, ali, pelo menos 90 que são muito estudadas e são cancerígenas. Então, a nicotina, ela atua como um adjuvante, como um coadjuvante naquilo tudo, trazendo o vício do paciente, mas não é a nicotina em si que faz, que é a principal substância que causa câncer. Então, você tem muita substância por ali e muitas nocivas. Bom, o tabaco vai trazer malefícios aí para a saúde no geral, né, doutor? Mas hoje, quais os cânceres que são mais... A pessoa fica mais propensa quando é fumante? Então, hoje nós temos, principalmente quando a gente fala tabaco, a gente liga diretamente com o pulmão, com certeza, né? Então, hoje a gente tem 85% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao hábito do tabagismo. Aí a gente vai ter diversos outros tipos de câncer, né? Então, a gente está ligado com câncer de estômago, câncer de pâncreas, você tem câncer de esôfago, todos os cânceres de cabeça e pescoço, ou seja, língua, base de língua, gengiva, faringe, laringe, todos esses cânceres, eles são relacionados ao tabagismo. É uma infinidade, é uma lista enorme. Acredita-se que se o tabagismo fosse cessado, 30% dos casos de câncer, eles estariam extintos, né? Então, hoje a gente tem uma estimativa de 700 mil casos por ano de estimativa, né? Para 2023, imagina 30% ou menos, além de... É uma questão de saúde pública, né? Se a gente pensar em questão de gastos, em questão de saúde populacional, de bem-estar da população, isso é muito grave. Além de que os tabagistas têm um dado que mostra que as pessoas que têm um hábito de tabagismo vivem, em média, 10 anos menos. Então, você encurta a sua vida em 10 anos. Doutor, para quem deseja, né, largar o vício do tabaco, já fuma há algum tempo? O que é ideal? Passar por alguns exames, buscar uma ajuda profissional? Obviamente que passar por uma ajuda profissional vai ajudar muito. Primeiro, a pessoa precisa querer, né, procurar algum profissional e ela precisa, além de saber como parar, ela precisa ver quais os danos já teve. Então, vai diminuir o risco de câncer, vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares para ela, sim. Então, ela precisa ter essa avaliação do que já foi feito de dano e como será essa cessação do tabagismo, de cessar o tabagismo. E hoje em dia está muito difundido as técnicas, né? Então, hoje você tem apoio de psicólogos, você tem apoio de psiquiatras para ajudar a parar de fumar, tem medicamentos que podem ajudar. Hoje, até no celular, a gente tem aplicativo que ajuda. Então, se a gente procurar lá na loja do aplicativo e procurar como parar de fumar, acessar o tabagismo, você vai achar um monte de aplicativo que vai dando passo a passo para você, para como parar de fumar, para ser uma coisa muito gradual. Então, hoje, só não para de fumar é quem não tem informação. Então, a maioria das pessoas que não param de fumar é justamente porque elas não sabem o que é que elas estão se metendo ou elas estão sendo enganadas, trocando um cigarro normal por um cigarro eletrônico ou por um narguile. É, ou até tem a noção que faz mal, mas vai deixando, né? Vai ter que parar uma hora a refletir e não pode ser tarde demais, né? Tem que ser o mais breve possível. E os jovens, né? Ficou alerta aí que o doutor falou aqui. São tantas mortes, tantos tipos de câncer causados pelo tabagismo. Então, o ideal é não começar, né? E não se iluda aí com o cigarro eletrônico, porque os benefícios podem ser ainda maiores. Doutor Bruno, muito obrigada pela presença aqui, por trazer mais esse alerta e essa informação, né? Para quem nos assiste. Agradeço. Bom dia. Bom dia. Agora a gente vai conferir as ofertas da Rede Mânica. São quatro lojas aqui em Cascavel. A Mânica tem convênio com o Sismovel. Para quem é funcionário público, pode comprar com desconto direto em Folha. Ou, se você preferir, pode fazer no crediário da Rede Mânica, que é super facilitado. Estou na Mânica do Clarito, a mais recente loja da rede, com a Sônia, que é gerente aqui. Inclusive, se você ainda não conhece, tem que ver conhecer a loja, né, Sônia? É isso aí. Quero convidar a todos vocês aí da região norte para vir conhecer a nova loja. E esse mês aí de agosto, mês dos pais aí, temos muitas opções para presente. Venham até a Mânica conferir. Nós vamos mostrar algumas dessas ofertas para você agora. Conjunto de estofado Belize de Canto, medida de R$ 2,65 por R$ 2,05, retrátil da Personale, só R$ 2.759,00 à vista. Ou o valor à vista em 10 vezes no cartão. Conjunto Box, colchão Pocket Prime, New Flex, medida de R$ 1,38 por R$ 1,88, mais a cabeceira de R$ 1,40 da Estras Londres, por R$ 2.099,00 à vista. Ou o valor à vista em 10 vezes no cartão. E para facilitar para você, aqui na Mânica você leva preço à vista em até 10 vezes nos cartões. Mas dá para fazer um parcelamento mais longo também, né, Sônia? É isso aí, temos o nosso crediário próprio aí até em 24 vezes aí. É o carnezinho da Mânica. Vem para a Mânica. Mânica! Agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente, mexem as mãos, os pés mexem em vários objetos, não conseguem ficar quietos. Falam muito, têm dificuldade de permanecer atentos em atividades longas, repetitivas, ou que não lhes sejam interessantes. são facilmente distraídas por estímulos do ambiente ou se distraem com seus próprios pensamentos. Tudo isso que eu citei são alguns dos sintomas do TDAH. E sobre esse tema eu converso agora com a psicóloga Tatiane Chua. E Tati, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada a você por vir. É assim, essa inquietação sempre, quem tem TDAH. Isso, quem tem a predominância da hiperatividade e impulsividade é aquela pessoa que corta os outros, que responde antes, pensando em crianças e adultos também, que responde antes da pergunta ser terminada, que tem uma agitação motora, não consegue ficar com as mãos paradas, com as pernas paradas, então não consegue às vezes esperar em uma fila, não consegue fila de banco, fila de mercado, fila de estacionamentos. Tem dificuldade com relação a esta paciência, essa inquietação, que realmente é involuntário. Não é a pessoa que realmente fala, não quero ficar, ela realmente não consegue. Ela tem um sofrimento. A gente pode confundir isso com ansiedade, ou a ansiedade faz parte desse quadro também? A ansiedade pode ser uma comorbidade. Então realmente, para você poder chegar a um diagnóstico do TDAH, não é necessariamente só levando em consideração os sintomas, porque os sintomas podem estar associados também a questões emocionais. Hoje a gente tem toda uma questão do uso da tela, que tem feito as pessoas ficarem bastante desconcentradas, bastante desfocadas, por conta de tudo que, todos os estímulos e a maneira como esses estímulos chegam até o nosso cérebro. Então realmente, alguns outros transtornos podem também trazer sintomas muito parecidos com o TDAH. Tati, a criança ou o adulto pode ter só o déficit de atenção e não a hiperatividade, como a hiperatividade não ter déficit de atenção e pode ter os dois também. Exatamente. Então ele pode ter a predominância da desatenção sem perceber características da hiperatividade, pode ter a questão da hiperatividade sem perceber necessariamente a questão formal da desatenção. Claro que ele acaba não prestando atenção, por quê? Por conta da agitação, mas não pela dificuldade. Assim como ele pode ter a soma dos dois, que aí os prejuízos são bem maiores, porque daí é os sintomas da desatenção e os sintomas da hiperatividade para ser manejado. Até esse assunto, gente, foi pautado por uma telespectadora nossa, que é uma mãezinha, e pediu para a gente tratar desse tema aqui para ela compreender melhor. Quais são os sinais, Tati, desde pequenos, assim, que as mães, os pais podem perceber nas crianças, que possam levar, de repente, a esse diagnóstico? Óbvio que é um diagnóstico que tem que ser confirmado, né, gente? Exato. Então, assim, o que se percebe desde... Eu, por exemplo, avalio, trabalho com esse tipo de avaliação e avalio a partir dos seis anos de idade, que é quando efetivamente começa a parte da alfabetização na escola. pode ser realizado anteriormente, a partir lá dos dois, três aninhos, né? Então, o que esses pais vão perceber? Essa criança fica realmente muito agitada, então, ela não consegue se concentrar, ela não consegue parar nem em um curto espaço de tempo, ela sobe em muretas, em murinhos... Pega um brinquedo, larga, pega outro... Exato, né? Ela realmente... Nada prende até... Ela não consegue realmente ficar parada, você está ali, ela está se chacoalhando quando se pede, ou se é a parte da desatenção, você chama, 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 e essa criança parece que está num mundinho paralelo, tende a se perder na sala de aula, então, a professora fala assim... Ah, fica desenhando no caderno. Por quê? Porque eu já perdi a explicação da professora, né? Porque o cérebro não consegue focar especificamente em uma coisa, então, ora, eu presto atenção, ora, eu estou vendo o que meus colegas estão fazendo. Quando eu voltei aqui, já me perdi. Olha para o caderno, quando eu olho para o quadro, já não sei onde estou. Tem muita dificuldade nas questões, assim, de realizar tarefa, esquece material com muita facilidade, esquece de fazer tarefa, perde os materiais escolares, assim. Acabei de comprar um lápis, já perdeu o lápis, nem sabe onde colocou, esquece de fazer a tarefa, esquece de anotar, muito, realmente, muito distraída, às vezes tropeça, bate nas coisas, assim, de uma maneira que... Além daquilo que a gente espera, que é o normal, vai fazer tal coisa, ah, eu vou pegar uma água na cozinha. Se viu o cachorro, brincou com o cachorro, voltou, esqueceu de pegar água. Então, isso é uma característica bem significativa de se analisar desde muito pequeno, assim. Qual é o profissional que vai fazer esse diagnóstico, confirmar se é TDAH? Os neurologistas infantis, ele é o profissional que valida, né? Hoje, o que eles têm feito, né? Tanto psiquiatras também, quando é adultos, eles também validam, né? Essa questão do diagnóstico. Eles têm solicitado uma avaliação psicológica ou neuropsicológica. Por quê? Porque o TDAH, ele prejudica as funções cognitivas do ser humano, atenção, memória, percepção, linguagem, em especial, as funções executivas também. Organização, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, resolução de conflitos, própria organização como um todo. Então, nós temos testes validados pelo nosso Conselho de Psicologia que justamente vão avaliar esses construtos e perceber se eles estão realmente alterados, se realmente apresenta dificuldade. Para daí poder chegar lá no neurologista com uma avaliação formal feita, com todos esses testes, incluindo testes de inteligência também, porque o TDAH não tem nada a ver com a questão da inteligência. A capacidade da criança é como as demais. Ele é um transtorno comportamental. Então, é feito essa testagem, essa bateria de testes extensa, tanto com crianças quanto adultos, e também aí o neurologista realmente valida a hipótese diagnóstica levantada do TDAH através da testagem. Sendo esse o diagnóstico, quais os tratamentos, como lidar com o TDAH? É bem importante chegar no diagnóstico, Elis, porque senão esta criança, com o passar do tempo, vai sendo rotulada. Por quê? Porque parece preguiçosa, desorganizada, a família que não ajuda, a família que não apoia, é sem limites, e muitas vezes realmente há dificuldade. Então, quando chega na adolescência, eles estão emocionalmente fragilizados porque eles se sentem incapazes, burros. Então, é bem importante porque a escola tem um manejo de compreensão frente a esta criança, esse adolescente. também os pais compreendem ele enquanto um ser singular e de certa maneira diferente dos demais e também tem manejo escolar, manejo comportamental e existem alguns casos onde o neurologista indica os estimuladores do sistema nervoso central, que é a medicação, que ajuda eles a realmente se focarem no momento lá que eles estão estudando para depois de um tempo eles conseguirem entender e manejar isso sem necessariamente o uso da medicação. E o TDAH vai ser descoberto sempre na infância, descoberto ou observado, vai começar na infância ou ele pode começar mais tardiamente, ali na adolescência, na juventude? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então significa que na gestação, na formação cognitiva e formal desse feto, ele já se instala. Então, ele aparece normalmente até os 7 anos de idade e se assim não acontecer até os 12 anos. O que às vezes acontece é que o adulto percebe, porque às vezes teve uma formação mais deficitária, uma escola que de repente foi mais permissivo, quem tem desatenção às vezes não é identificado porque não incomoda. Então, aquela criança desatenta não incomoda frente a 30, 40 alunos e às vezes passa batido. Quem às vezes os professores percebem mais é o hiperativo, porque levanta da carteira, mexe com os amigos, incomoda, né? Então, na verdade, não é que surge na vida adulta. Ele já estava presente, mas pode não ter sido percebido e ele pode se piorar com as questões hormonais da adolescência e as questões emocionais que vêm junto, que vêm associadas na vida adulta, mas já é desde lá da infância. Quando bem observado lá na infância, feito o acompanhamento, quando chegar na fase adulta, vai manter ainda ou vai passar por uma agitação, toda essa energia? Vai mudar esses sinais, esses sintomas? Como a gente não fala de cura e fala de manejo, se desde lá do princípio essa criança, esse adolescente tiver um manejo, a probabilidade dele se conhecer, de ele já entender como ele é e lidar com isso e também as outras pessoas ao redor dele compreenderem isso é muito mais fácil, é menos sofrido. Ele ainda vai ter alguns comportamentos inadequados, que realmente vão ser difíceis, só que ele vai aprender a ter manejo disso, vai aprender a se conhecer, não se cobrar, de repente, exageradamente, saber quais são os pontos de alerta, os pontos de gatilho e aí pode ter esse manejo para o resto da vida. Que legal, bacana a gente falar desse tema, já agradeço a nossa telespectadora que pediu essa pauta aqui, vocês de casa aproveitem esse espaço, podem mandar os temas e a gente busca profissionais incríveis como a Tati, vamos passar a rede social, Tati. Eu agradeço essa oportunidade, eu gosto muito desse tipo de avaliação e acho que é muito válido a gente tirar essa dúvida, os serás e os vai-quês é o que leva as nossas dificuldades, né? Então é arroba psicóloga Tatiane Chuaio, C-H-U-A-I. Obrigada Tati, até a próxima. Até, obrigada. Na volta do intervalo eu converso com o diretor do Colégio Agrícola aqui de Cascavel, o professor Rosimar Baú, pré-inscrições estão abertas aí para o ano letivo de 2024. Voltamos já. Você sabe que para ficar super bem informado não pode perder o Jornal Taruba Primeira edição que começa coladinho aqui com o nosso Taruba Cidade. A repórter Tevis Andrade está passando por aqui para contar um dos destaques do JT1 de logo mais. Olá, Tevis, bom dia para você. Bom dia, Elisa, a todos que acompanham o Taruba Cidade. Hoje eu falo aqui do bairro tropical porque os moradores estão unidos para a construção de uma nova estrutura para o módulo da polícia militar. Hoje esse pelotão já existe, está presente aqui no bairro, mas utiliza-se de uma estrutura emprestada, cedida pelos moradores que querem, desejam construir uma sede própria que vai ser neste terreno que está aqui atrás de nós. Neste espaço, quatro estruturas serão construídas. o módulo, a patrulha escolar e um novo espaço para a academia dos idosos e também um parquinho para as crianças. Todos os detalhes sobre isso, Elis, nós vamos trazer hoje no Jornal Tarobá a primeira edição. Voltamos aos estúdios, é com você, Elis. Obrigada, Tevis. Estaremos ligadinhos no JT1. Agora a gente vai falar do Colégio Agrícola aqui de Cascavel. Recebo aqui no estúdio o diretor, professor Rosimar Baú, porque as pré-inscrições estão abertas aí para 2024. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado mais uma vez e hoje para divulgar a comunidade do Oeste, do Paraná e toda a região que estamos com as inscrições abertas. Quem pode fazer essas inscrições, professor Baú? Todo aluno, adolescente que está concluindo o nono ano em 2023. ele entra no Colégio Agrícola para cursar o primeiro ano do Ensino Médio Técnico em Agropecuária. Então, somos adolescentes, 14, 15 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é essa a faixa etária, tem que estar no nono ano. É muito importante a gente divulgar porque o Colégio Agrícola é um bebezinho ainda, né, professor? Tem pouco mais, tem menos de dois anos. Nós temos um ano e sete meses em Cascavel, mas assim é com muito orgulho e satisfação que, graças ao apoio de muita gente, nós já somos uma referência. A nossa estrutura é maravilhosa, é um ambiente diferenciado de qualquer outra escola da nossa região e nós temos o diferencial que muitos dos nossos alunos, além de estudar em período integral, eles também acabam sendo alojados no colégio. Então, nós temos um grande número de alunos que moram no próprio colégio. Então, tudo isso é um grande diferencial e a formação em agropecuária que é o nosso campo, é a nossa região, é a necessidade que nós temos. Esses alunos que ficam no alojamento, professor, são só os que são de fora ou da área rural que vem cursar aqui ou abertos para qualquer aluno que necessite? Não, nós temos uma legislação para ser seguida e acompanhada pelos órgãos aí, fiscalizadores, mas a princípio são alunos de outros municípios e que possuem ligação com o setor agropecuário. Então, além de comprovar a questão da distância, eles acabam tendo que comprovar a ligação com a terra ou com a agropecuária e também tem outras situações que acabam entrando para o desempate. mas nós temos capacidade para 100 alunos estarem alojados, talvez para o ano que vem a gente consiga aumentar para 115, 120. Hoje, nós temos 80 alunos que moram no colégio. Olha que bacana. Gente, essas comprovações são para quem precisa do alojamento ali no colégio. Agora, qualquer outro jovem que termine o nono ano agora pode se inscrever independente de ter alguma ligação com o mundo agrícola aí, professor? Olha, as inscrições, o colégio é para todo o público, é para todo adolescente que esteja terminando o ano e vai cursar o ensino médio. Não importa se é da escola privada, pública, todos têm oportunidade. O que diferencia um pouquinho é a questão do internato, do alojamento, que daí temos critérios mais rigorosos, porque nós temos que ceder o internato para aqueles que mais possuem necessidade. Então, lamentavelmente, para estudar vagas, nós temos, estamos abrindo 80 vagas, 70 através de seleção, 10 que a gente considera para alunos e questões especiais que a gente tem que ter durante o ano e destes alguns, vamos supor, uns 20, 25, poderão ter internato. Muitos acabam também não conseguindo e ali os pais ficam na fila para esperar a oportunidade, alguns vêm da própria residência, outros os pais fazem a opção de arrumar um apartamento, uma pensão, fica na casa de parentes, porque é uma grande oportunidade. A gente está vendo imagens ali, fotos, conta para a gente como é a rotina desses jovens lá no colégio agrícola. Nós temos a rotina daqueles que não são internados e daqueles que são internados com alojamento. Os que não são internados, eles começam as aulas às 7h30 da manhã e as aulas vão até às 17h30. Isso é o período integral de aula, mais cursos, daí eles fazem todas as refeições do colégio. As nossas aulas são muito dinâmicas, porque nós temos as aulas teóricas e práticas. E no segundo ano, o aluno já inicia o estágio, o estágio obrigatório. Então, nós já temos 54 alunos que estão nas empresas fazendo estágios, na segunda de manhã, sexta à tarde ou período de férias. O pessoal do internato, ele já tem uma rotina diferenciada, porque daí nós temos o período das 5h30, que terminou o período curricular e de aula, que daí entram oficinas e outras atividades. O espaço é colaborativo. Então, eu sempre digo, o aluno do colégio agrícola, ele levanta às 6h da manhã, vai dormir às 10h da noite, ele estuda, ele trabalha e ele ajuda. A gente fala assim, que tudo aquilo que um adolescente deveria fazer em casa, no colégio agrícola, ele acaba colaborando e fazendo. Lavar louça, secar louça, limpar o refeitório, limpar seu próprio quarto, limpar o banheiro, ajudar na limpeza do jardim, rastelar a grama. Então, a gente tem uma dinâmica onde o aluno participa. E nas aulas práticas, porque além das aulas práticas técnicas, nós temos as aulas práticas sociais. Então, na aula prática, também o aluno, mesmo aquele da cidade, ele vai colaborar. Ele vai colaborar na organização do refeitório, da louça, na limpeza da grama, porque ele tem que pôr a mão na massa. Nós falamos que não é só a teoria. A teoria é muito importante e nós precisamos dessa fundamentação. Mas tem a teoria e em seguida ele vai para a prática. Vai mexer com os animais, vai mexer com a terra. Que delícia. Professor, quem ficou interessado aí? Curso profissionalizante, gratuito, gente. Informações, qual que é o telefone? Qualquer mídia social nossa. Então, o Colégio Agrícola de Cascavel, o nome dele é CIEP de Agro Inovação, porque é um CIEP, é um Centro Sadual de Educação Profissional. Então, o CIEP Agro Inovação ou se você escrever Colégio Agrícola de Cascavel, vai também aparecer. Facebook, Instagram, o YouTube ou as nossas mídias pessoais, o site do colégio, que é ciepagroinovação.com, ali vai ter um formulário. E isso que eu chamo a atenção dos pais, porque a primeira seleção do aluno é por esta pré-inscrição, onde tem que colocar todos os dados e anexar alguns documentos. Esses documentos, inclusive alguns, eles têm que pegar no colégio que ele está estudando, que é o histórico do sexto ao oitavo ano, mais um boletim ou uma matriz de nota do primeiro e segundo trimestre do nono ano, mais os comprovantes de terra. Porque como que sai a primeira seleção? É pela nota. É a média do sexto ao oitavo ano, mais o primeiro trimestre, segundo trimestre, que vai dar uma nota. depois a outra média é a média de português, matemática e ciências, que é o nosso foco. Essas duas divide, vai sair a primeira classificação. Depois dessa classificação, então nós chamamos para a entrevista, para ver a questão do vínculo, o interesse do aluno, o perfil do aluno, e assim por diante. Para depois formalizar, de fato, essa vaga e essa matrícula. Eu vou passar um número de WhatsApp para você de casa também que ficou interessado, quer mais informações. 45 que é o nosso código aqui, 999180554. 999180554, para você que quer mais informações. E também o pai pode ir lá visitar, nós estamos no colégio aberto, horário comercial, quiser ir lá conhecer, dar uma volta, estamos lá à disposição, não só eu, mas toda a nossa equipe, para acolher, mostrar o nosso trabalho, e quem sabe, nós aqui 10 anos seremos uma excelência nacional. Ah, sucesso, professor. Obrigada pela presença aqui no Cidade. Obrigado, eu. Um grande abraço. Até a próxima. Agora, a gente vai lá para o Centro Odontológico Sorriso, sempre aquela informação para você que tem o sonho do implante dentário ou quer alinhar os seus dentes e, principalmente, cuidar da sua saúde bucal. Eu estou aqui para te explicar como é que acontece o processo dos implantes dentários. No seu osso, são colocados quatro parafusos presos ao osso, onde será colocada a prótese através desses buraquinhos. Ela será fixada aqui, possibilitando que você volte a mastigar com mais segurança, a falar com mais confiança e a sorrir com muito mais naturalidade. Os implantes dentários hoje são muito mais acessíveis a todos do que eram antigamente. Se você tem vontade de trocar a sua dentadura pelos implantes dentários, não perca mais tempo. Nós temos as melhores condições para você, os melhores profissionais e uma estrutura extremamente moderna para realizar os seus implantes dentários. entre em contato conosco pelo 459-9858-0555 e a nossa equipe vai estar agendando a sua avaliação para você transformar a sua vida através dos implantes dentários. Vamos para o intervalo. Na volta eu converso com o consultor empresarial Sandro Viapiana sobre o dilema enfrentado por muitos empresários, vender ou não a empresa quando esse momento chega. São tantas dúvidas. A gente volta já. Olha, se você é empresário e está enfrentando o dilema entre vender ou não sua empresa, antes de mais nada saiba que isso é normal, né? Recebeu uma proposta tentadora, o mercado está favorável, né? Você não quer trabalhar mais com a sua empresa, cansou, quer fazer outro negócio da vida ou está enfrentando dificuldades aí no negócio, na vida pessoal? Então, talvez, esses sejam alguns dos sinais que chegou o momento de vender sua empresa. Converso agora com o consultor empresarial Sandro Viapiana. Sandro, bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Uma satisfação de vê-la e falar para um público tão seleto. Obrigada. E é difícil para o empresário, para alguém, né, que dedicou seu tempo, investiu, fez planejamento, construiu um nome, né, para uma empresa, de repente se desfazer desse negócio. Então, essas pessoas se veem frente a esses dilemas e acabam, às vezes, perdendo o momento dessa venda da empresa. Isso aí, Elisa. Quem vai investir numa empresa sempre tem um contexto pessoal, né? Está a emoção envolvida, né? E chega o momento de tomar uma decisão, vender ou não vender. E existem vários motivos que os empreendimentos são ofertados aí para o mercado. Um dos principais é falta de sucessão. Então, nós encontramos aí uma série de empresários que já maduros, com empresas aí de décadas, de existências, negócios bem consistentes, lucrativos, e os filhos formados em outras áreas e não têm interesse de suceder o negócio, né? Então, está sendo ofertada aí no mercado aí de cascavel no mercado regional e empresas com 20, 30 e até 40 anos. Negócios muito consistentes, muito lucrativos, né? Então, são oportunidades, né? Uma outra alternativa também que acontece de vender empresa quando tem algum arranjo societário. Muitas vezes, as relações, elas ficam ásperas, se inflamam, né? Mão se desgastando, né? Com o tempo. E é preciso fazer alguma recomposição e as empresas são ofertadas, né? Tem uma alternativa também que nós percebemos aí no mercado que a crise do Covid, ela afetou drasticamente alguns setores, né? E alguns setores aí da economia, de varejo, de serviços, enfim, de algumas indústrias, foram mais afetadas e ela descapitalizou a empresa, a pessoa jurídica e também a pessoa física. Mas, esse mercado, esses segmentos, eles estão em franca recuperação, né? Mas não tem tanto o proprietário quanto a pessoa jurídica não tem mais uma capacidade de aportar recursos. E também estão motivados, estão desmotivados para continuar com o negócio. Mas o negócio é bom. Então, se fizer uma troca de proprietário, alguém que entrar com uma energia diferente, né? Com uma agressividade comercial e com um pouco de recurso, recupera o negócio num curto espaço de tempo. Bom, quem vai vender, o que tem que justificar para quem vai comprar? Porque quem vai comprar sempre vai querer entender os motivos da venda daquela empresa. É um ponto bem interessante e um ponto muito importante. Quando vai fazer uma transação do negócio, existem as coisas físicas, né? O patrimônio, o material, que é fácil de comparar, né? Então, é muito fácil de você fazer um levantamento e apresentar valores. Mas o negócio não é composto só do imobilizado, né? Da parte material. Existe o negócio, que numa linguagem popular a gente chama de ponto, né? O fundo de comércio, né? O quanto vale o negócio. E para isso precisa ser feito um estudo, né? Apresentar indicadores de performance, de resultado e projeções futuras de quanto o negócio pode gerar de caixa, de lucro, né? Então, isso com essa metodologia se atribui um valor do negócio. E um outro detalhe, ele é muito importante tanto para quem está vendendo o empreendimento ou tanto para alguém que pretende comprar, tem que ter uma série de informações que elas são relevantes, né? Para não vender passivo e não comprar passivo, né? Então, isso é bem problemático. E tem um detalhe muito importante que se não se adotar uma metodologia e arbitrar um valor que se tem em mente, né? Pode acontecer do empresário atribuir um valor superestimar o negócio e o empreendimento dele e pode subestimar também o negócio. E esses dois pontos eles não são bons, né? Porque se oferecer uma empresa com valor superestimado é provável que ninguém vai comprar e se subestimar vai perder vai perder um dinheiro aí numa negociação. Então, para quem está vendendo e para quem está comprando precisa ter toda essa organização de informações esse estudo ele vai abreviar o tempo de venda vai trazer segurança tanto para quem está vendendo para quem está comprando, né? E também vai trazer segurança, né? Para toda essa transação. E vai chegar um valor mais preciso do seu negócio, né? Não dá para... Hoje em dia não tem mais lugar para chismo, né? Então, a consultoria empresarial pode contribuir com os dois quem está comprando uma empresa com quem está vendendo uma empresa também. Sem dúvida nenhuma chega numa época da negociação que se contratar um profissional se assessora mais para quem está comprando do que propriamente para quem está vendendo, né? Então, isso vai trazer segurança, abrevia o tempo, né? e vai trazer lucratividade para ambas as partes. Tá certo. Sandro, obrigada pela presença aqui no Cidade. Vamos passar a rede social para quem quer acessar mais conteúdos. Via Piana, assessoria. Obrigada e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada a você de casa também que ficou com a gente até agora amanhã. A gente está de volta às 11 horas da manhã por aqui. Está chegando o Jornal Tarobá primeira edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho